Salve, salve, rapaziada! Seja bem-vindo a mais um vídeozão do meu canal. E hoje a gente vai fazer um vídeo do especial de mil inscritos. É isso aí mesmo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like. Se você é novo por aqui, se inscreva. E se você não gosta, manda pro seu amigo invejoso, que talvez ele goste, beleza? Então, bora pro vídeo. Bom, então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a todo mundo que se inscreveu, que assistiu os vídeos, comentou aqui, deu like. Agradecer aos haters também, que teve alguns aí, que foram lá me xingar em alguns shorts meus. Quero agradecer também, porque vocês também, de alguma maneira, engajaram o meu canal. Queria agradecer todo mundo. Então, nesse especial de mil inscritos, eu vou contar um pouquinho aqui, por que eu abri o canal no YouTube. Então, começou como uma forma de terapia, né, rapaziada? Eu queria também documentar aqui um sonho que eu tinha de ter um computador. Então, comecei a gravar uns vídeos aqui, montando meu PC, pra me guardar de recordação, né? Porque eu sempre tive vontade de ter um PCzão. E aí, eu comecei a gravar os vídeos, pôr, aí teve alguns comentários, isso meio que foi uma terapia pra mim, né? O trabalho de você produzir um conteúdo e as pessoas comentarem. Então, foi uma terapia e eu não tinha intenção de fazer um canal de moto. Era só mais o PC mesmo, pra mim e amigos, né? Pra eles verem lá a montagem do computador. E aí, eu decidi fazer o vídeo da minha moto, porque não tinha na internet naquela época, que era a CB1000. E aí, deu uma boa repercussão. Eu falei, ah, eu gosto de moto, gosto de editar vídeo, gosto de PC. Vou continuar fazendo vídeo, mas vou fazer vídeo só de, assim, ah, eu vi um assunto, eu faço, mas não que eu ia postar diariamente esse conteúdo. Porém, hoje eu já mudei um pouco, eu já quero postar pelo menos toda semana algum conteúdo, eu sempre vejo alguma coisa nova. Então, o canal, ele vai ser mais de moto, mas eu também vou postar algumas coisas de PC, porque eu gosto de computador, né? Como vocês podem ver. Então, e eu trabalho com desenvolvimento, né? De sistema, então eu precisava de um computador também. Então, eu queria agradecer a todo mundo, né? Que se inscreveu, que assiste o vídeo, né? É um vídeo curto esse, mostrando um pouco mais aqui da minha vida, né? Eu nunca esperava chegar a mil inscritos, né? Cara, mil inscritos é muita gente, né? Se você pegar 100 pessoas, eu não consigo pôr 100 pessoas dentro da minha casa. Mil pessoas que nem cabem aqui na frente, na rua. É muita gente, tá? Então, eu queria agradecer a todo mundo aí que curtiu os vídeos, assistiu. Vamos continuar aí, eu, sei lá, ainda tem alguns vídeos que eu quero gravar, que é lá de Interlagos, das motos. Tem, eu quero, sei lá, fazer um vídeo de polêmica do canal. Teve um shorts meu aí que já tá com 225 mil views. Teve muita polêmica esse shorts. Do Invejoso também teve. Enfim, eu acho que isso faz parte, né? Teve muita crítica construtiva, que eu agradeço a todo mundo que deu as críticas construtivas nos vídeos, né? Tudo isso fez o canal crescer. Eu quero também aprender a editar mais, né? Por uns efeitos melhores, umas imagens melhores, umas também melhores. Porque vocês merecem, né? Deixa o canal crescer aí do jeito que for. Já criamos uma comunidade. Já tem ali sempre algumas pessoas que sempre comentam os vídeos e curtem o canal. Então, já criamos uma comunidade, uma galera aí. E vamos andar de moto, vamos mexer com o computador. E é isso aí. Não sei se eu vou trazer blogs mostrando aqui o meu quarto, né? E o que eu gosto também aqui, ó. Airsoft, tá? Mas eu não vou trazer nada de Airsoft. Senão vira um canal muito bagunçado, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo curtinho aqui. Agradecendo a todos vocês de coração. Sobre os mil inscritos e tomaram que venha mais pessoas aí me dando dicas. Como eu disse, fazer vídeo para o YouTube hoje, né? Começou sem querer. Mas hoje é uma terapia para mim. É muito gratificante você fazer um conteúdo e as pessoas comentarem e dar like, tá? Eu nem busco muita visualização. Não estou nem aí para isso. Mas acabou chegando a ter mil inscritos agora. E um shorts com 225 mil. Eu nunca esperei isso. E deu algumas polêmicas, como eu disse. Então, muito obrigado a você que está aí assistindo. Obrigado a todo mundo que comentou de novo. Curtiu os vídeos. Um abraço. Muito obrigado. Fico com Deus. E tamo junto sempre. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto